Ele é... Não, não. Não era esse tipo de força. Era uma força sobre-humana. O que essa família tem? Não são vampiros? O que é que eles são? Talvez sejam tartarugas ninjas. Não tem graça. Ah, não? Zubis? Lobisomens? Não é hora de piadinhas, Stefan. O que? O que vai fazer? Como isso aqui é real e não existem coisas como lobisomens e tartarugas guerreiras... É tartaruga ninja. Aí, você. Ei, eu tenho um nome. Não me interessa. O que? Preciso que provoque uma briga com alguém. O nome do cara é Tyler Lockwood. Damon, não faz isso. Ah, não é só uma experiência. Deixa ele louco. Mas não recue. Não importa o que ele faça, tá? Não vou recuar. Eu sei que não. Sabe que alguém vai se machucar? Não, alguém vai morrer de raiva. Do tipo fúria. Por que? Isso ajuda em quê? Aquele garoto, o Tyler, é incapaz de fugir de uma briga. Vamos ver quem vai interferir. Talvez seja o tio, ambiguamente sobrenatural e misterioso. Não vai ter a ver. Não vai ter a ver. Nossa senhora. Não vai ter a ver. E quem vai ter o mais. Não vai ter a ver. Obrigado.